ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Vasco e Flamengo desembarcam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes sob um forte esquema de segurança que são recebidos por milhares de pessoas. Flamengo e Vasco já se enfrentaram na Arena da Amazônia em janeiro do ano passado pelo torneio Super Séries. E os times que disputam a semifinal do Campeonato Carioca fazem treino na Arena da Amazônia com um clima ameno, nada de calor para Vasco e Flamengo. Comunidades ribeirinhas do Careiro da Várzea, no interior do estado, recebem assistência farmacêutica. Violência e mortes no trânsito deixam o Brasil em terceiro lugar no ranking de país mais violento da América Latina, segundo a Organização Mundial de Saúde. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Sob um forte esquema de segurança, os times cariocas do Vasco, da Gama e Flamengo foram recebidos por uma multidão no Aeroporto Internacional de Manaus. Expectativa e muita animação da torcida Cruz Maltina. Desde cedo veio o Nenê, veio o Martins Silva e consegui alguma coisa, um autógrafo, uma foto. Esta mãe trouxe a filha de apenas sete anos para ver de perto os ídolos do futebol. Porque a minha filha está realizando o sonho dela, que ela ama o Vasco. Todas as vezes que ele vem eu trago ela para assistir a entrada dele. A delegação do Vasco da Gama desembarcou no saguão do aeroporto e recebeu o carinho dos torcedores. Vamos ganhar Vasco! Mais uma vez, a gente fica muito feliz pelo carinho e a gente espera corresponder com um grande jogo e, se possível, uma vitória. É uma emoção muito grande, né, cara? A gente estava passando uma semana aqui, a torcida recebeu muito bem. E hoje de novo, fazendo essa festa aí, a gente tem que agora responder dentro de campo e dar a vida para apistar essa vaga para a final. Simpático, o jogador Nenê conversou com os fãs e ainda carregou este pequeno torcedor nos braços, levando a galera ao delírio. A gente vem com muita disposição, tivemos uma semana para trabalhar, trabalhamos bastante. Tivemos uma ótima semana, estamos muito bem para a gente, para conquistar o melhor jogo e o que estava em torno. Esta é a segunda vez que o clássico entre Vasco e Flamengo acontece na Arena da Amazônia. O ônibus saiu do aeroporto e foi direto para o hotel. A torcida promete repetir a animação no domingo e empurrar o time para mais uma vitória sobre o rival. Logo após a saída dos torcedores do Vasco, a torcida do Flamengo chegou ao aeroporto e eles estavam animados. A expectativa para ver os jogadores era tão grande que teve gente que chegou bem cedo. Mano, eu cheguei aqui cinco horas. E os torcedores foram ao delírio. O zagueiro Jorge Marcos se impressionou com a recepção amazonense. Arrepiando, arrepiando, arrepiando. Para o presidente do clube, aqui o time rubro-negro está em casa. Totalmente em casa. E é impressionante ter o carinho que a gente quer. Flamengo e Vasco já se enfrentaram na Arena da Amazônia em janeiro do ano passado pelo torneio Super Séries. Na oportunidade, o Flamengo derrotou o Vasco pelo placar de 1 a 0. E nesse domingo, se depender dessa torcida, a vitória é garantida. O pessoal está atrás de ingressos e não tem mais. E estamos esperando o público lotado. Clássico da paz. Está tranquilo. A nossa torcida é de pés. Ela não vai para brigar. Ela vai para torcer pelo Flamengo apoiar ele. De acordo com informações da Polícia Militar, cerca de mil torcedores foram ao aeroporto internacional Eduardo Gomes receber o time do Flamengo. E Danilo Alves está ao vivo na Arena da Amazônia para nos contar como está a expectativa para o jogo. Olá, Danilo. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todo mundo que assiste o Jornal em Tempo. A expectativa é grande. A Arena está pronta para o Clássico Carioca entre Vasco e Flamengo. Quem é que deve ir para a final do Clássico do Campeonato Carioca aí? Essa é a semifinal. Então, a Arena começa o jogo amanhã às 3 horas da tarde. Mas os portões já abrem meio-dia e meia. Mas as ruas aqui em volta da Arena já vão estar interditadas a partir das 11 horas da manhã. Vale ressaltar que existem algumas medidas de segurança para tudo correr como deve acontecer. Então, existem aí alguns materiais que são proibidos na hora de você levar. E também um conselho da Secretaria de Esporte e Lazer. No momento que você vier aqui para a Arena, que você já está com seu ingresso e vier aqui para a Arena, e você estiver com um grupo de pessoas e forem de times diferentes, Vasco e Flamengo, venham com camisas que não fossem de times. Por quê? Porque a entrada dos times vão ser diferenciadas. Ou seja, Flamengo entra pelo lado B e Vasco entra pelo lado A. Ou seja, se você vier com blusas diferentes, você provavelmente não vai conseguir assistir com o seu amigo. Então, esse é um conselho. Outra situação, a equipe da TV em Tempo, desde manhã a gente estava aqui acompanhando o treino dos jogadores. Eles estão bem animados. Flamengo abriu todo o treinamento para o público, diferente de ontem, quando chegou aqui no aeroporto. E o Vasco foi mais secreto, foi mais misterioso na hora que fez o treinamento. A gente acompanhou tudinho. Eu fico por aqui e você acompanha a nossa matéria. O treino foi fechado, diferente da última vez que o Vasco treinou na Arena da Amazônia. Mas nem isso desanimou a torcida. Vasco! 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 A gente não consegue assistir nada, porque eu digo no liberto, ele está tomando um whiskyzinho para comemorar o jogo. E a gente está aqui aguardando. A Aron até arriscou um palpite do placar. 5 a 0. O treino durou uma hora e meia. No finalzinho, o LAN provocou a torcida rubro-negra. Falou sobre a invencibilidade de oito jogos do time Cruz Maltino sobre o adversário. E também comentou sobre a rivalidade entre os times. E acho que a maior rivalidade desse confronto é o Vasco-Flamengo. Rodrigo contra Guerreiro, Luan contra Guerreiro. Acho que não é nada disso. A rivalidade é Vasco-Flamengo, que já vem de muitos anos atrás. E que nós somos os componentes desse clássico. E nós vamos fazer de tudo para que a equipe saia vencedora. A gente fica muito feliz desses números, mas isso não é nada que fica na nossa cabeça. Apenas uma motivação a mais para que a gente possa vencer o jogo e aumentar esses números. Luan passou mal no último jogo contra o Fluminense na Arena da Amazônia. Mas garante estar preparado para o jogo de domingo. Foi um fato isolado. Como eu te falei ontem, nunca aconteceu isso comigo. Mas estou super bem, super motivado, com a saúde 100%, graças a Deus. Então, nada vai me impedir de jogar esse jogo. Porque eu posso fazer um grande jogo e que a nossa equipe saia vencedora. O Vasco tem vantagem no duelo de amanhã. Um empate é suficiente para que o gigante da colina consiga chegar à final. E se depender do mistério que eles fizeram hoje... Ah, o Flamengo que se prepare! Antes mesmo do treino do Flamengo começar, a torcida já estava na expectativa. Sara é uma das fanáticas pelo Mengão e diz que já fez loucuras pelo time. Uma loucura que eu já fiz pelo Flamengo é uma aposta que meu amigo fez de botar a camisa do Vasco se ele ganhasse. E aí o que aconteceu? E aí o que... O Vasco ganhou. Para a alegria da torcida, todos foram liberados para assistir parte do treino do time rubro-negro. Cerca de 300 pessoas. E o treino foi agitado, viu? Começou às 3h30. Enquanto os jogadores faziam reconhecimento do campo com toque de bola e posicionamento, no fim, uma hora depois, eles recompensaram o gelo que deram aos torcedores no aeroporto ontem. A bola do treino foi para a torcida. Hoje o cenário foi diferente para a torcida aqui do Flamengo. Ontem, com o gelo que os jogadores deram neles, agora foram até a torcida receber o carinho. O jogador Jorge foi até a galera e tirou fotos. E é a primeira vez que ele joga na arena. E completa 50 jogos pelo Flamengo amanhã. Ganhar, claro, vai ser um jogo muito difícil. Ainda tem o resultado deles que joga pelo empate, mas a gente vai entrar para ganhar. E que Deus nos abençoe com essa torcida maravilhosa amanhã e uma classificação. Muralha comentou um pouco sobre o treino. E Flamengo é isso, né? É essa torcida, essa humildade aí. E que amanhã venha, enche o estádio e torça para a gente para a gente sair com a vitória. Na coletiva, tanto o presidente quanto o diretor de futebol elogiaram a torcida e afirmaram que podem voltar mais em Manaus em jogos pelo Campeonato Brasileiro. Eu conheço Manaus há muitos tempos. Sempre soube que Manaus era uma cidade rubro-negra. É uma cidade onde a torcida do Flamengo é muito maior do que todas as outras juntas. Na minha opinião, não tem por que a gente não pensar nisso com muito carinho e tentar promover, talvez, no decorrer do ano, algum jogo aqui, sim. Porque a gente vai ter a certeza de que 100% do estádio será nosso. Mas quem ficou feliz mesmo foi a Sara, lembra? Ela conseguiu entrar no treino e, no final, ainda conseguiu levar a luva do goleiro Paulo Vitor. E a empresa organizadora da partida entre Vasco e Flamengo disponibilizou neste sábado mais ingressos para a torcida Cruz Maltina. Os torcedores chegaram cedo para garantir. Mal dava para ver o final da fila. A organização da partida anunciou que 3.600 ingressos estariam disponíveis à venda no lado Cruz Maltino. Mas os torcedores disseram que nada foi vendido. Teremos ingressos! Teremos ingressos! Falaram que acabou. Sem mais nem menos. Acabou o ingresso, sumiram, não deram mais nenhuma informação para ninguém aqui. Disseram que acabaram. Isso é palhaçado. Um povo brasileiro que está aqui querendo assistir o futebol brasileiro e fazendo essa crueldade com a gente aqui, pô. Pegando chuva todos aqui. Quem comprou pela internet e veio somente trocar os ingressos também teve problemas. Desde as seis horas da manhã. Cinco e meia da manhã. É. Seis horas. Só para fazer a troca e nada. Só a partir das dez e meia da manhã e com a chegada da nossa equipe de reportagem é que o atendimento foi restabelecido. Mas os ingressos extras, segundo funcionários da bilheteria, já tinham esgotado. O secretário da Segel, Fabrício Lima, esteve no local. Ou, felizmente, esgotaram os ingressos. Eu acredito que se fosse a capacidade da arena para 100 mil pessoas, estariam as 100 mil vagas aí lotadas. Isso é uma amostra que o povo da Amazônia gosta de esporte, gosta de futebol. O clássico Flamengo e Vasco vai levar um público recorde à arena da Amazônia. Todos os 44 mil ingressos foram vendidos. Daqui a pouco, o Secretário Municipal de Saúde investiga a segunda morte suspeita de H1N1. E também, o Brasil é o terceiro país da América Latina mais violento no mundo. O trânsito, segundo a Organização Mundial de Saúde, é já já.